Música Na última quinta-feira a Comissão de Educação do Legislativo se reuniu com integrantes do Conselho Municipal do Setor em pauta a regulamentação do Sistema Municipal de Educação. O projeto é de autoria da Prefeitura e foi elaborado junto ao Conselho, mas criou controvérsias com os diretores de escolas. Esse texto não é do Conselho Municipal, esse texto foi apresentado pelo Poder Executivo, pela Secretaria Municipal de Educação e após, ele apresentou um texto base e a gente começou a construção dentro do Conselho em conjunto com a Secretaria. Então, o que a gente entende enquanto Conselho, que este texto que foi publicado no Diário Oficial e que está tramitando na Casa é um texto conjunto da Secretaria Municipal de Educação. Diante da manifestação dos diretores, a Secretaria se colocou para mediar esse consenso. Já que o Conselho também estava aberto a criar o consenso. Em uma reunião com a Secretaria de Educação, os diretores reivindicaram a retirada de alguns artigos do texto. Eles são contrários à criação de um coletivo de pais e mães que opinaria na gestão das escolas. Já o Conselho não abre mão do coletivo. Então, depois dessa reunião, eu participei da primeira parte, eu fui convidada para fazer a explanação de toda a construção do documento e foi colocada a sugestão de modificação de texto. E o Conselho estava aberto para discutir a modificação, para deixar ele mais claro e mais objetivo. Um grupo de diretores apresentou a proposta de supressão e foi o que passou no segmento. A supressão, o Conselho não pode acatar, não pode ratificar, porque é um segmento. Como a gente discutiu na reunião passada, o Conselho tem a representação de todos os atores que compõem, que lutam, que estão na educação no município. E os diretores é um deles. Então, nós chegamos ao consenso dentro da Câmara de Estudo que não ia ratificar a supressão desses artigos. E nós fizemos um outro documento que foi apresentado agora, que foi protocolado agora, justificando o porquê. Desconstruindo a justificativa dos diretores de que o coletivo de mães afeta e tira a competência do Conselho Escolar. E aí a gente deixou de forma clara, tentou deixar de forma clara e objetiva de que não é essa a proposta do coletivo de mães e pais. Presidente da Comissão de Educação, professor Romulo Ornelas, do PT, afirmou que o parecer será pautado pela legalidade. A nossa posição de início é essa, ouvir todas as partes que estão defendendo a tese 1, a tese A, a tese B. E aí, no final, a gente toma uma decisão, assim como dentro da questão da legalidade. Eu ouvi aqui, atentamente, a posição do Conselho, como ouvi dos diretores também. É uma tendência nossa, pelo menos particularmente, ter uma posição de sempre ouvir a comunidade, o conjunto da sociedade. E, no caso, aí o Conselho. O Conselho, ele foi ouvido aqui, não está levando adiante lá dentro da comissão o que nós achamos mais pertinente. O Conselho é questão de mérito, né? E o mérito é olhar a legalidade e analisar, né? Dentro da lei, se há algum impedimento legal, se não houver, dá para aparecer e acabou, vai para frente. Música Música